A prefeitura já lançou um edital de licitação para contratar as empresas que vão credenciar as famílias beneficiadas. Mas o prefeito acha melhor fazer mistério. Eu não quero falar agora, vou lançar o programa. Quando eu lançar o programa, todo mundo vai ter oportunidade. Agora eu não quero falar sobre ele. Nossa produção tentou falar com a Secretaria Municipal de Saúde para saber quem vai ser beneficiado pelo programa e quanto a prefeitura vai gastar por mês. Mas fomos informados de que Amazonino Mendes proibiu todos de darem qualquer explicação sobre o programa Leite da Criança. Vereadores da oposição especulam que os gastos podem chegar a 2 milhões de reais por mês e que este programa possa estar ligado a alguma manobra política do prefeito para as eleições do ano que vem. Não é a primeira vez que ele lança esse programa. Eu lembro quando ele lançou um cartãozinho, um direito à vida, que foi um programa que eu digo como um programa eleitoreiro. No mínimo eu diria que é estranho. Três, quatro anos de mandato e só no último ano ele fazer. Quer dizer, essa hipótese de ser um uso eleitoreiro, ela é razoável.